Salve, salve, rapaziada aqui, eu digo isso pra mais aqui no canal e seguinte, rapaziada no vídeo hoje estamos aqui novamente no SkyVem, aqui de um pássaro muito legal, eu não sou sozinho soco o Luca, dá um serve aí mano, salve, é, e dessa vez nós estamos aqui com um pássaro chamado Polpa, no caso abobrinha, só que a espécie dela é Polpa né, eu pensei um pouquinho sobre ele, é basicamente uma polpa, uma espécie dele, então eu não sei dizer pra vocês o nome do meu nome, mas pode ver aqui no canto direito inferior aqui, que chama abobrinha, mas eu vou chamar de polpa porque eu não dou a espécie dele, e é isso né Lucas, bom gente, esse pássaro aqui é diferente do outro né, a gente é tanto, a gente não tem meio que, como é que eu vou dizer pra vocês, a gente é tanto macho como fêmea tá ligado, e vocês vão ver que o Lucas ele tá até, ó, já tá fazendo ninho, botando ovinha aí ó, ó, já tá quase no campo, nosso primeiro fio aí ó. Primeiro, ah meu amigo, eu vou dizer uma coisa, se for um, vai ser de boa, se for dois, vai ser difícil, mas tá de boa ainda. Dá pra colocar três ó. Vai se matar a palha de metal, eu todos. Ah, vamos ver né, se a gente vai ser um bom pai aí. Vai atrás de comida, aproveita atrás de comida e quando a gente não tem tempo. É, inclusive eu vou mostrar pra vocês rapaziada, olha só mano, espaço aqui lembra bastante, tipo pica-pau mano. Olha aqui ó, ó, ó o solzinho dele, que bonitinho. Inclusive eu recomendo você olhar pra cima, porque a gente não tá no topo da cadeira e metade desse jogo, e também eu vi uma sombra de uma águia passando por aqui. Putz, é, e pior gente, que tinha uma águia que ela acabou com a me matando, achei meu aqui. É, a águia é um pouco gente pra matar você, viu pessoal, então fique claro, corvos, águias. É, é verdade. Cara, eu tomei só uma lá, a palha da águia rapaziada, qual eu morri, tá? Nossa, muito forte, olha que eu tô com um passeio mais forte do que aquele do outro vídeo, né? Olha aqui ó, trouxe, como é que eu drogo? Deixa eu ver aqui ó, pará aí no chão e não come. Será que não some não? Aí pronto, boa. Acho que não. Vai pegando, vai na fé, que você consegue. Opa, aqui, eu tô achando as mosquinhas aqui no ar. Tô chegando aí. Tô pegando as minhoquinhas aqui. Vai pegando, vai, porque daqui a pouco a gente vai precisar bastante, viu? Ah, tô voltando aí. O problema é que eu vou ficar com fome também, né? Preciso comer. Precisa não, amigo, tem que sobreviver de oxigênio. Aliás, aqui ó, pra mostrar pra vocês. Ah, dropei dois, ó. Oh, tem dois ovinhos. Oh, eles tão quase, né? Politinho. Mas não é treino. Se fosse treino, não é muito bom, não. Gente, eu queria mostrar pra vocês aqui o sistema de câmera, mas se eu apertar o botão, mesmo botão que eu aperto pra gravação, vai acabar finalizando o vídeo, se eu apertar. Mas, galera, tem um sistema de câmera, só que ele é meio difícil de mexer, ele meio que move a câmera. Só que é muito difícil de mexer, é legal pra fazer também nem tudo mais, fazer umas pedidos legais. Eu queria mostrar pra vocês, mas não vai dar pra mostrar, galera. Mas é isso, né? Bom, tô tomando bastante água, eu tô até dormindo aqui, aproveitando pra descansar. Tem que pegar mais comida, acho que dois tá bom. Pra cada filho, acho que tá bom. Tem que pegar comida pra mim, amigo. Tem que chocar os filhotes aqui. Ah, também precisa de comida, né, filho? Ai, é complicado. Eu já me prestei, agora eu tô aqui chocando os ovos, vamos trabalhar, mano. Tá bom. Vamos lá, mano, vamos ver se ela achou mais aqui. Eu tive mais uma minhoquinha, uma música pra cá, mas acho que ela foi embora. Opa, os filhotes comem nós? Não. Não dá muito certo isso, não, viu? Só digo isso. Não, não come não? Ah, então eu vou comer pra mim. Ó, se qualquer coisa acontecer com o ninho, vamos dizer assim, vamos, sei lá, um raio cair no ninho, alguma coisa assim, pega os filhotes e sai desse lugar, entendeu? Sério? Ó, dá pra pegar a borboleta? Tô vendo a borboleta voando aqui. Não. Ah, não dá. É cenário de fundo. Nossa, bem podia dar, mano, essa é tão legal. Tá difícil achar comida aqui, viu? Vamos tentar, né, rapaz, vamos tentar ver se a gente consegue criar nossos primeiros filhos aqui no jogo. E é isso, vamos ver se ele vai ser uns bons pais aí, né, pros filhotinhos. Ah, mas é primeira vez, né, vamos ver como é que vai ser. Pô, tem bastante ilha aqui, vou, 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 vou explorar bastante, vou encontrar bastante comida, deixa eu ver. Vai nascer, vai nascer. Deixa eu subir aqui, calma. Deixa eu pegar isso aqui na boca, vai que some, né, é bom que daí não some na minha boca. Aí, ó. Que bonitinho. Vai, você consegue rachar esse ovo a mim, não. Vai, vai, dá pra ir, dá pra ir comer, dá pra ir comer aqui, ó. Não, não, não tá na hora não, se a gente tá, agora não vai valer a pena. Então, então, então fica com você guardar na boca pra não sumir. Ah, faz o seguinte, vai atrás de comida pra mim, enquanto é isso. Ah, pato. Vem aqui, se não tem blueberry aqui, ó. Aqui, ó, aqui, ó, Lucas, ó, come aqui, ó. Tem cinco aqui, ó. Aqui, ó. Fica fazendo os filhotes aí, quando eu tô comendo. Ah, tô de olho aqui no site. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá os filhotes. Que bonitinho, gente, olha. Só nasceu dois, ó. É, então, essa fêmea, essa fêmea, meu Deus, fêmea. Você pode colocar mais um, faltou mais um, cabia mais um aqui. Não, 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 cada uma, não. Eles são gêmeos, qual que é o nome deles, qual que é o nome deles? É, Clebinho e Josévaldo. Clebinho e Josévaldo? É dois machos, né? É, velho. Ah, o Clebinho e o Josévaldo, rapaziada, ó. Bonitinho, coisa fofinha. Vou ter a sua vez aqui na boca, porque vai que some, né, gente? Olha, eles estão com fome, eu não sei, eles estão gritando. Eles são um olho grande, eles comem antes de ir. Ah, ah, calma aí. Não, não, não. Eles querem assim, ó, eles estão gritando. Aí, quando eu dropo aqui, ó, eles param de gritar, olha, eles ficam com fome. Olha, que da hora. Você viu isso aí? Ó, eu tiro deles, ó, assim, fica brabo, mano. Aí, eu coloco aqui, ó. É um olho grande dele, que você não entendeu. A gente tem que ficar com bastante fome. Sabe aquela criança que pede comida, mas não come no final? A gente tá pedindo muita comida, aí o do pai, ele não quer? Não, eu só dei pra ele, quando ele estiver realmente com fome. Quando a banhada ele não estiver diminuindo, senão a gente vai gastar comida toda. Ah, eu tô vendo a barrinha aqui. Isso aqui é da fome? E quem que é esse outro ali de baixo? É crescimento. Nossa, demorado. Rapaz, mas eles estão gritando muito, velho. Não tira da boca, menino. Eu tirei já deles, eu tô guardando aí. Tô dormindo em lado do ninho. Encheu bastante, mas eu tô precisando de comida também. Que bonitinho, rapaziada, filhotinho. Procura alguma coisa que tá trazendo pra casa. Lucas! É ruim, é ruim. Oh, eu não sei. Eu fui feio. Eu não fiz nada. Rapaz, se esse macho estiver mexendo no cavalo. Lucas, ele tá no ninho. Ele tá batendo, ele tá batacando. Tô chegando. Já era, já era, já era. Perdemos o final. Perdemos o final. Ele tá matando esses turnos, o soninho. Não, 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 gente. Caralho, mano, é uma dupla. Não, meu filho. Já era, já era, tô feio. Não, não era, já era. Nossa, gente, olha lá. Veio só o ossinho, mano. Não dá nem... José Valdo, Diego, você não fez seu trabalho. Não, eu podia fazer. Eu não sabia que era dois. Eu e eu... Eu vou fazer a vingança. Eu tô aqui. Bora lá, zoar neles agora, é isso. Vamos quebrar eles, uma porrada. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Toma. Você precisa atacar, meu filho. Salvei José Valdo. Salvei José Valdo. Toma. Diego, salvei. Eu morri. Morreu, caralho. Diego, salvei José Valdo. Morri. Tu salvou? Ele tá vivo? Ele tá vivo. Mentira. Tô chegando, sobrou um. Cadê? Deixa eu ver. Tá na minha boca aqui, calma. Deixa eu ver. Meu Deus, o irmão dele morreu, gente. Que tragédia. Nossa, o filho daqui. Parece que ele tá morto. Parece, mas não tá, não. Deixa eu ver. Bota ele no chãozinho. Não, meu filho. Ele não morreu, não? Não morreu, não. Se a gente fizer o meu, não dá pra colocar ele de volta. Tá, faz o Ninho que eu seguro ele, vai. Sou o pai protetor. Olha que bonitinho, gente. Não, bora sair daqui. Eu vou... Deixa eu ver um lugar bom. Aquela ilha ali do Certeboa, bora lá. Vamo lá, gente. Meu Deus, sobrou um filho, gente. Meu Deus, que tragédia. Tô todo triste. O Caerbinho foi de Vasco. Por quê? E só o Josevaldo sobrou. Só o Josevaldo, esse quê? Esse é o Josevaldo, velho. É o Josevaldo. O Caerbinho foi de morar na vida. Ah, mano, eu fiquei triste agora, mano. O irmão dele morreu. Ah, é vindo de um pássaro, né, meu gente? É esse ali aqui da frente? É, bora colocar um lugar escondido, dessa vez, um ninho, né? De um arbusto, talvez. Eu botei um lado da água. Achei que não ia ter os passarinhos. Colocou dentro da água cada uma. Nossa, zague aí, filho da mãe. A gente queria um lugar aqui seguro. Chegando, chegando. Ai, eu tô com essa estamina. Ai! Meu Deus, eu capotei. Pega aqui o filho aqui. Que tá difícil pra eu. Pera, deixa eu colocar aqui o ninho. Onde você tá? Te perdi. Tá, eu falo o seguinte. Vai atrás já. Ouvi aqui, ó. Me dê, me dê, me dê. Me dê, me dê, me dê. Aí, ó. Dropei. Mas o seguinte, vai estar de graveta quando eu segure aqui. Ah, onde você boteu o ninho? Não tô vendo. Aqui, ó. Eu coloquei aqui. Me segue. Aqui é o escondidinho. Cara, tá... Você botou aqui dentro? Ah, aqui. Ah, pode me achar a graveta agora, né? Pode me sentir a estamina. Acabei de descansar um pouco, rapaz. Meu Deus, que tragédia, gente. Meu Deus do céu. Tá complicada a situação. Só que ele tá bem, velho. Deve tá morrendo, tipo. Não é melhor fazer ali perto da água, ali na esquerda, ali embaixo? Não, não, não. Você viu o que aconteceu? Quando eu escolho o punho perto de uma água. Não tá marcando pra mim no mapa o ninho, velho. É porque só funciona quando você depois que você não constrói. Aí, ó. Agora foi. Pronto, José. Ó, tadinho. Dá comida pra ele. Dá comida pra ele, hein. Aí, gente. Um filho nosso sobreviveu aí, rapaziada. Tá bem. O José Val tá bem. Tá bem, José Val? Rapaz, eu dei um supapo naquela água, na cara dela. Ele perdeu o irmão dele, infelizmente, José Val. Seu irmão, ele não sobreviveu. Ele só virou um piratinho assim. Triste. Você fala isso na frente dele, né? Ele é verdade. Pode ser aqui, né? Ai, gente. Cara, eu tô... Nossa, eu tô traumatizado até agora. Deixa eu deitar pro lado dele que eu... Vou ficar quente com ele. José Val, eu sou seu pai. Vou cuidar de você. Deixa eu dormir aqui. É bom que eu esquente com ele. Ai, ai, rapaziada. Complicado, viu? Nossa, mano. Com as duas águas, filho da mãe, mano. Acho que era um casal de águas, aparentemente. Bom, gente. Voltamos aqui. Olha só, mano. Ele deu uma crescidinha. Tá na metade do progresso aqui. Olha, ele tá mais parecido com a gente agora. Olha que da hora, mano. A primeira vai ter desgeza dele na vida. É. E o Lucas falou que... Passou umas águas por aqui, né? Aquelas águas da mãe. É bom sinal. É, mano. Ah, não. Será que não é azar ali, não? É onde? É, tem um passarinho ali. É um rolê, né, Diego? E, ó. Oxi. Enfim, eu não sei se eu vi viragem. É por isso que você nunca pode beber na sua vida. Enfim, rapaziada. Vamos cortar aqui assim que ele crescer. Opa, deu um barulhinho aqui de upgrade. Você morreu. Ah, eu só resetei pra eu resinar a fome. Ah, vou dar comida pra ele aqui, ó. Não, ele não come carne. É que também tem um ponto de seca. Aliás, bora mexer. Ah, já aconteceu com a sua... Você não pode colocar esse... Ah, não sei colocar nada, velho. O que será? Bom, é isso, né, mano? Comprei a sua carne. Não dá pra comer carne mesmo, olha. Enfim, rapaziada. Vou num corte aqui, rapaziada. Se o que ele estiver bem... Quando ele estiver na mesma fase crescidinha, eu mostro pra vocês, né? Tá quase, rapaziada. Bora, filho. Tá quase. É agora, mano. O bichinho, ó. Nossa, que demora, velho. Meu Deus. Opa, tem que... Pra você não ver alguma coisa. É agora, rapaziada. Vai crescer. Levante. Você não tem que tirar ele do ninho, não? Ah, cresceu. Cadê ele? Ele voa, menino. Ele voa pra longe. Mentira. Cadê? Eu não vi ele. Oxê. Ele subiu. Ele voltou rápido que você nem viu. A gente nem viu. Ele voltou rápido. Nossa, mano. Eu não vi ele, velho. Ele voltou rápido pro céu. É, gente. Eu acho que é isso, rapaziada. Acho que é bastante isso, né? Pô, tivemos uma cria, o outro morreu, infelizmente. É, pra o que será? Gente do céu, que demora pra crescer o filhotinho. Nossa, mas meia... Eu acho que eu tenho umas meia hora, uma hora. Que loucas. Tá doido. Muito tempo, rapaziada. Mas foi... É isso aí, rapaziada. Foi bem divertido, aí, crescer o filhotinho. Infelizmente, aquelas águias da mãe matou o irmãozinho dele. Mas é isso, né? Oi. Fica aqui, fica aqui. Fica aqui, meu doutor. Fica aqui. Ah, aí? Ah, sim. Fiquei o atalho. Fiquei a cair, né? Eu não, vou embora. Tchau. Até de noite. Olha que bonito. Ai, ai. Mas, bom, rapaziada. Acho que eu vou estar fazendo vídeo por aqui. Foi um vídeo bem divertido aí pra vocês aí. Com essa abobrinha no casca-poupa, né? Um passarei bem legal, bem divertido. Tiramos a curiosidade de como crescer ali o filhotinho, né? Basicamente é isso. Quando ele cresce, ele some, sei lá, por algum motivo. Não sei por quê. É, eu não acho que não curti muito esse sistema, não. É do filhotinho. Mas é bem legalzinho e tal. Mas é isso, rapaziada. Tem uma coisa final pra falar, rapaziada. E aí, Lucas? Sempre crio filhote. Nunca crio... Roberto. É, gente. Vai ter uma tristeza de dar a águia, né? Mas fazer o quê? Faz parte da vida. E é isso, rapaziada. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo, adeus, fiquem, vim. Valeu, falou. E fui. E aí, Lucas.